Quando toca essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Respeita, cara Oh, a favela chegou Vai jogando pra trás Vai joga bandida Quando toca a sada aqui ninguém fica parado Seu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Oh, a favela chegou Vai jogando pra trás 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 Vai jogando Vai empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima Menina, menina Jogando Vai empina, empina Joga esse bumbum Menina pra cima Jogando bumbum Ah, esse pontinho tá arrepiante, hein? Vou abrir o short Joga esse bumbum Joga esse bumbum Joga esse bumbum Joga esse bumbum